Deputados querem anular a sessão da Câmara que livrou o Natan Donadon da perda de mandato, mesmo preso e condenado a 13 anos de cadeia. O ex-ministro Amirlando assumiu a vaga do deputado Natan Donadon. Nós temos que fazer um trabalho rápido, urgente, que é acabar com o voto secreto. Donadon, atualmente sem partido, foi afastado pela presidência da Câmara, apesar de a cassação do mandato dele ter sido negada pela maioria dos deputados em sessão extraordinária ontem à noite. Natan Donadon cumpri pena no presídio da Papuda e foi liberado para acompanhar a votação. Da tribuna do plenário, fez um apelo para sensibilizar os colegas. Porro brasileiro, seus deputados, por favor, me absolva, essa casa é independente. Alguns deputados querem nova votação. O voto do deputado Donadon está incluso entre os deputados que votaram na sessão de ontem. Portanto, a mesa tem que se pronunciar porque isso fere o artigo 180, parágrafo 8 aqui do regimento interno da Câmara. Partidos de oposição entraram com mandado de segurança no Supremo para tentar anular a votação ou, pelo menos, garantir que a Câmara apenas declare a perda de mandato e não submeta a cassação ao plenário nas votações futuras. Nós não queremos que a decisão de ontem seja uma senha para a absolvição, seja um caminho para a impunidade de todos os demais parlamentares. Donadon foi condenado pelo Supremo a 13 anos de prisão por desvio de 8 milhões de reais na Assembleia Legislativa de Rondônia. O Supremo fez o papel de julgar e a cassação, eu sempre entendi que caçar ou não é competência do Congresso. Se o resultado é benéfico ou não, aí compete ao próprio povo depois verificar.